Peregrinar pelo México é reviver a história da nossa fé, conhecendo lugares incríveis e também de muita espiritualidade. Visitaremos o sítio arqueológico, o patrimônio da humanidade em Puebla e o maior templo católico da América Latina, o Santuário de Guadalupe. Participará conosco o professor Felipe Aquino, saída 21 de setembro. Vamos viver juntos este momento de fé e de emoção. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus.